E da semente o amor, a nossa gente plantou, Baixa Verde de Esperança, Do nosso solo para o mundo, Força Baixa Verde, Que esta é a minha comunidade, Vem que vem, vem que vem, Arredita-me na escola, Ocoço, a flauta anunciou, A colheita verdejou, Na terra, Regou, a missão de Olorum, Junto a forja do Senhor, Da guerra, Vai o legado no balanço desse mar, Somos agrados, E tem uma plantação, Regalina, Regalina, Moça dos Capesais, Vem da fé que ergueu essa nação, Escorrejada o suor que vem no mundo, Vem cada cama, Verdade na raiz, Escorrejada o suor que vem no mar, Traz na semente o futuro do Brasil, 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 Brasil onde mora o verde, Brasil, Deus ser reino partilha, Coragem na busca de um sonho, Na mesa a união da família, Ocário que toca a viola, Não contra uma coutubeça, Levanta aos céus, As bênçãos dessa noite de um ar, Se as lágrimas glórias ou a terra, Eu faço samba em oração, Deus são José, Deus tem a tua proteção, Antes do cano cantar, É a flor do campo nascer, Vem semear a nossa eterna aliança, E dá semente o amor, A nossa gente plantou, Baixa verde de esperança, Antes do cano cantar, É a flor do campo nascer, Vem semear a nossa eterna aliança, E dá semente o amor, A nossa gente plantou, Baixa verde de esperança, Sua flauta anunciou, A colheita verde e churros na terra, Pegou a missão de Olorum, Juntou a forja do Senhor da terra, Foi o legado do balanço desse mar, Salmo sagrado, Juntou a plantação, E caiu na levada do cais, Moça dos cabezais, Vem da fé que ergueu essa noção, Escorre a estrada, O Senhor que vem do povo, Em cada grão a liberdade, Escorre a estrada, Escorre a estrada, O Senhor que vem do povo, Traz da semente o futuro do país, Brasil onde mora o quente, Brasil que o celeiro partia, Coragem na busca de um sonho, Na mesa ou na família, O palho que toca a viola, Não tomo uma doutora peça, Levando aos céus, As bênçãos dessa noite de luar, Se as lágrimas molham a terra, Eu faço um samba em oração, Meu São José, Nos dê a Tua proteção, Antes do campo cantar, E a flor do campo nascer, Vem semear a nossa eterna aliança, E da semente o amor, A nossa gente plantou, Mancha verde de esperança, Antes do campo cantar, E a flor do campo nascer, Vem semear a nossa eterna aliança, E da semente o amor, A nossa gente plantou, A faixa verde de esperança, O poço, A flota do Senhor, A colheita verde de churro, Na terra, Errou a lição de ouro, Junto à força do Senhor, Da terra, Vai o legado, No balanço desse mar, O sábado sagrado, Geminou a plantação, E calhou na levada do caixa, O sábado dos cafetais, Vem da fé que ergueu, Nessa nação, Escorrejada ao suor, Vem o povo, Em cada cama, Libertade normaliza, Escorrejada ao suor, Que vem o povo, Traz da semente o futuro, Trabalha, Brasil, Brasil, Onde mora, O terra, E a raça, E o cegueira, Partilha, Coragem, Na busca de um sono, Na visão, Na família, O avalho que toca a viola, É o amor numa tudo nessa, Levando os céus, As feixões dessa noite de luar, Se as lágrimas molham a terra, Eu faço o samba em oração, Vem São José, Nos dê a tua proteção, Antes do campo cantar, E a flor do campo nascer, Vem semear, A nossa vida, Vem semear, A nossa vida, A criança, E da semente o amor, A nossa gente, Mancha Verde, Mancha Verde, Esperança, Antes do campo cantar, Vamos à luta mais uma vez, Mancha Verde, Mancha Verde,